Mas quase bichão Bom, o C foi o segundo, teve um que saiu da frente ali, quase caiu Mesma coisa Ai que belezinho Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Que beleza É Alô, você vai sobrar Alô, botões Já vai a galera ali Alô, baixou, baixou Opa, ei, opa Opa Gostei dessa Ah, pra ele? É, desconto Legal Clique Pela 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 Pela